Ae, tudo ae, Nani, ae de festa, é o futebol das quintas, legal pra caramba, todos nós aqui, obrigado. Muito bem, é o futebol das quintas, legal pra caramba, muito jovem, muito legal. Fala o mundo pra fora, nós temos nada mais, nada menos de dois séculos lutando todo o mundo aí, que beleza, legal, é isso, grande, cadê o Lê, é que é a Lê? Agora é a Lê, foi 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 a Lê. Boa noite, falou, é isso daí, Landinho. Fala aí, Guilherme. A ti saí pra caramba. É nóis, Guilherme. Vai, azul. O que que deu hoje? Hoje deu 10 a 2 pro azul. Que que é o azulzinho que quer? Azulzinho 22. Azulzinho é 22, Guilherme. Falou, falou, grande, a esperança dele. Pessoal, o champion não tá no feriado não, ainda falta, ainda falta, pessoal. Ele ia ser campeão hoje. Ele ia ser o campeão. Perdeu, perdeu. Artilheiros do futebol da quinta. Beijão. Tudo brincadeira, a gente deixa o saco, é brincadeira. Tem maisinho, Sam. Beijão, tem mais. É isso daí. Ô, Alexandre Tomás. Alexandre Tomás. Futebol da quinta lindo pra caramba. É isso daí, vamos encerrando. Tá conversando com o Betinho. É bom, falou. O que que é isso daí? Azulzinho. Azulzinho. 29 gols. 22. 50 minutos de choque. Isso. Tá bom. Com 20 gols. Até vai. Até vai. Cadê o rei? Voltar. É. Em terceiro lugar com o rei.